Bom dia pessoal, Detran, vamos ver como está o percurso hoje, a saída por aqui, não esquecer de fazer a parada antes do portão e depois na calçada Vamos ver se está tranquilo hoje o percurso, vamos lá, Lucas na direção aí E vamos virar próxima à esquerda, Lucas Então sempre desenvolver primeiro, segundo, terceiro, Lucas já está de terceira e agora ele vai virar à esquerda, então vai frear o carro, reduzir a segundinha Está livre, não vem nada de frente, então é só virar, olha que beleza aqui, nenhum caminhão por enquanto Vamos virar à esquerda nessa próxima, então vamos virar à esquerda, vai ficar paralelo ao eixo central Aqui dá tempo para ele ir tranquilo, então é só reduzir a marcha e virar Estava vindo o carro de frente, mas estava a distância boa, dá para entrar com tranquilidade e segurança, tá? E agora vamos virar a próxima à esquerda Já tem um carrinho parado, galera, na frente, a gente tem que parar, reduzir a primeirinha, mantendo a distância de segurança Na hora que esse carro arrancar, a gente vai analisar, não tem nenhum carro vindo de frente, então é só seguir o fluxo aí, olha E agora vamos virar a próxima à direita Então, setinha ligada, vai fazer posicionamento fechando lá direito Mantém a distância de segurança do carro da frente, sempre enxergando o pneu Engatou a primeira já, daí está no aguardo da fila andar Então, pessoal, quando esse carro da frente arrancar, ele saiu lá, o Lucas vai avançar E vai fazer a parada dele antes da faixa de retenção Para o total Olha lá, vai estar livre, se estiver livre à esquerda, é só sair, mas aqui está vindo Vamos esperar liberar Liberou, agora é só seguir a plana Sai de primeira bem fechadinha Segundinha Vamos virar a próxima à direita A faixa de pedestre está livre, então é só reduzir a marcha E virar aqui à direita Curvinha direita bem fechadinha Vamos virar a próxima à direita O Lucas já colocou a terceira, vai ter que reduzir a segunda antes da conversão Curvinha bem fechadinha, sem queimar a faixa lá, né? E vamos pegar uma retona Agora já desenvolveu, já estava de segunda, né? É só acelerar para a terceira E agora a gente vai para o final da rua virar à esquerda, tá? Aí essa seta aí, Lucas, deixa para ligar um pouquinho mais próximo É, mais próximo Vamos deixar, porque daí É, ligar muito distante Daquela, cara, acho que você ia fazer Entrar na garagem, né? Estacionar o carro Vamos virar a próxima à esquerda É, talvez um pouco depois É, está ligando muito adiantado Tipo, umas três casas antes é o ideal Três, duas, tá? Está livre Reduziu a segunda, mão no volante Liberou a embreagem, ok Curvinha perfeita Saindo aqui na direita E agora vamos virar à esquerda Então vamos virar à esquerda Já procura a cor da faixa, pessoal Se você não estiver dividindo o meio Com pintura Marca de sinalização aí Você tem que ficar ligado na entrada Igual aqui, ó Quando ele entrar na via Você tem que ver a cor da faixa, ó Aqui já indica Essa é mão dupla, essa é mão única Porque essa aqui não tem a pintura aqui no meio, ó Só nas entradas, tá? E aqui A gente está chegando no par Reduziu uma segundinha Manter a distância de segurança do carro da frente, né? Não parar colado Aí o carro da frente arrancou Você vai sair e vai parar de novo Antes da faixa de retenção Vai olhar os dois lados Se estiver livre Aí pode arrancar com o carro Vamos virar à direita A gente está na distância de segurança Falou total Entrada do Detran Tem carro saindo E tem um carro finalizando o exame lá Que vai entrar agora lá Então estava saindo um carro, né? Ele teve que esperar E daí para ele entrar, ó Beleza? E aqui a gente está aguardando Que não para de vir carro da esquerda Melhor prevenir do que remediar, né? Exato Depois da caminhoneta liberou? Sim Deixou então Então, ó Um pouquinho da área de exame Reconhecimento aí Para vocês Vão virar à direita Quem vai fazer o exame hoje Boa sorte Caprichar aí Que dá tudo certo E vamos lá buscar a CNH, galera Tamo junto aí Até a próxima Virar à direita Tchau 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 Tchau